Foi uma tentativa e eles não conseguiram levar nada, porque a escola que onde nós estamos, é a escola municipal Francisco Rafael Campos, eu vou pedir para o Douglas Felipe mostrar, ela é monitorada por câmeras, isso aqui faz parte da gestão em Aparecida de Goiânia, que conta com mais de 200 câmeras em toda a cidade, fazendo esse monitoramento. E no dia que esses quatro adolescentes entraram aqui para roubar, a central estava ali de olho, conseguiu perceber a presença deles e aí uma equipe da Guarda Civil de Aparecida já chegou aqui rapidinho e frustrou esse crime, frustrou esse roubo. Eu converso agora com o inspetor Maurício, boa noite, inspetor. Foi bem rápido, assim que vocês foram avisados na rua, as equipes que estavam lá na central de monitoramento já deram todas as dicas. Boa noite, Mônica, boa noite, Fred, boa noite a todos. Isso mesmo, Mônica, a nossa integração com o gabinete de gestão integrada municipal comunicou o fato, porque lembrando que a nossa cidade está toda monitorada agora, graças à ação do nosso prefeito, e a nossa viatura teve um tempo de resposta com dois minutos. Entramos, os miliantes estavam dentro, foram abordados e não conseguiram levar nada. Lembrando ainda que houve uma outra ocorrência em que o mesmo sistema de monitoramento fez o aviso, a nossa viatura chegou em tempo rápido também, conseguimos prender, inclusive televisão de 50, tinha também computadores. Tudo embalado para levar. Tudo embalado, tudo pronto para ser levado. E a Guarda conseguiu interceptar e conseguiu prender os miliantes, encaminhá-los aos órgãos responsáveis, né? E frustramos, então, a Aparecida está segura, nossas escolas realmente estão trabalhando firme. A nossa junção com o gabinete de gestão integrada é muito rápida e estamos em todas as escolas, em todos os órgãos públicos, e fazendo com que a nossa população possa ter o seu dinheiro garantido, porque isso é dinheiro nosso. Nós cuidamos, a sociedade que nos ajuda também está cuidando de algo dela, né? Isso que ele está contando, Fred, foi há 10 dias, eram duas mulheres que durante a noite entraram aqui na escola e já estavam com tudo embalado, computadores, TVs, e eles conseguiram também evitar esse roubo. Eu vou pedir agora para o senhor passar o microfone para o nosso, a gente, o nosso novo entrevistado é o Han Lério Arantes, né? Que é secretário executivo do GGM, que é o Gabinete de Gestão Integrada. E eu queria que o senhor falasse disso, dessa importância. São mais de 200 câmeras hoje, a intenção é chegar a mais de 600. Sim, boa noite, Fred, obrigado pela oportunidade que você dá mais uma vez à Aparecida de Goiânia. A imprensa tem um papel fundamental, corrobora muito com a segurança pública do município, quando ela mostra ações importantes como essa. O Gabinete de Gestão Integrada foi criado ainda na gestão do saudoso prefeito Maguito Vilela. Nós tínhamos apenas 50 câmeras na cidade e o nosso prefeito Gustavo potencializou isso, adquirindo mais de 650 câmeras. Hoje nós temos 214 em funcionamento, daqui uns dias todas estarão em funcionamento para trazer maior segurança para a sociedade, para as escolas, para o cidadão de bem. Não são câmeras comuns, não. O senhor explicava que elas têm aí um grande alcance, elas conseguem identificar a uma longa distância placas de motos, de veículos. Como é que é o funcionamento dessas câmeras? Sim, todo o nosso sistema é um sistema que funciona por inteligência artificial. A gente tem um alto índice de reconhecimento facial, leitura de placa. O nosso alcance pega nitidamente pelo menos a 2.500 metros, 2,5 quilômetros. Então é um sistema que de fato veio para trazer segurança para os nossos munícipes, Mônica. Tá ótimo. Então, muito obrigada pela presença dos dois aqui no Cidade Alerta. E eu volto aí com você, Fred. É uma boa notícia. A gente mostrou aí que a bandidagem estava tentando agir, mas, felizmente, dessa vez, a segurança pública conseguiu evitar o crime. E eu volto aí com você.